Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vamos lá para mais uma decoração e hoje vai ser um bolo com aquela cobertura do ganache cake, tá bom? Se você ainda não viu esse vídeo mostrando um pouquinho como é que eu faço, né? Vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Para vocês irem lá, tá bom? Bom, esse bolo, gente, eu considero de novo como um teste, tá bom? Esse bolo foi para a família, então ele foi um teste, né? Assim, entre aspas, né? Claro que é para a família, né? Porque é para a família que a gente vai fazer qualquer coisa, né? Mas eu aproveito esses momentos para utilizar técnicas novas e no caso aí a cobertura nova, né? Foi a segunda vez que eu fiz, a primeira vez foi um sucesso, dessa vez também foi muito bom. A única coisa que aconteceu aí de errado, entre aspas, foi um erro, mas um erro meu, né? Vocês viram, não sei se vocês perceberam no início do vídeo, eu fui colocando a cobertura, né? De qualquer jeito, né? Eu não fui enfileirando direitinho, preenchendo até em cima. Então, como essa cobertura é um pouquinho mais pesada, ela caiu e aí, quando ela caiu, saiu um pouquinho do bolo, né? Do fiapinho, né? Do bolo, né? Como é que você fala, gente? Esfugiu a palavra agora. E aí ficou, tá vendo? Qual é o erro aí? O que eu tenho que fazer aí quando for para um cliente mesmo, né? Assim, o que eu tenho que fazer? Fazer a pré-camada, né? Que é um erro, né? Que é algo que eu sempre falo aqui e eu mesmo fiz errado aí, né? Não fiz a pré-camada, é importante fazer a pré-camada. É uma ganache isso aí? É uma ganache, né? Então, a gente fica com aquilo na cabeça. A ganache não precisa fazer pré-camada, mas precisa, gente. Então, assim, foi um erro aí que eu cometi, que eu preciso ter cuidado na próxima vez, né? E assim, gente, eu não fiquei tão preocupada. Por quê? Porque esse bolo vai levar granulado aí embaixo. Então, assim, por mais que seja teste, por mais que seja para a família, né? Se esse bolo fosse todo liso, sem nada aí embaixo, eu ia ter que refazer, né? Porque ia ficar feio aí esse... o bolo, né? Aí embaixo, né? Aparecendo aí os farelinhos aí do bolo. Então, vamos lá, né? Continuei aí o trabalho, fui preenchendo. Vocês viram que eu fui preenchendo pra lateral ficar bem retinha, pra ficar tudo ok. Tá? E aí embaixo eu vou aplicar o granulado, tá bom? Mas antes disso, vou fazer aí uma textura aí também na parte de cima, né? Aí a ganache aí já tava bem durinha, né? Então, nem apareceu muito aí a textura aí em cima, mas tudo bem, porque eu vou fazer o flork aí em cima, né? Que tem o bentoque, que tinha aqueles bonequinhos, né? O nome do bonequinho é flork, né? Então, vou fazer aí um trabalho aí em cima, então, ter ficado só um pouquinho aí de textura, foi até melhor, né? Enquanto isso, enquanto eu não faço lá em cima, né? Vocês tão vendo aí que eu tô aplicando aí o granulado, o granulado colorido mesmo, né? Pra esse bolo ficar bem alegre, né? Bem bonito. Então, tô aplicando o granulado aí na lateral, tá bom? E aí tampou, né? Vocês viram aí que tampou e deu tudo certo. Aí, gente, eu fiz um esboçozinho, né? Pra eu não errar em nada a posição aí da frase e tudo, porque a foto do bolo de inspiração tava no celular e o celular eu tava gravando, né? Então, fiz, né, um esboçozinho mesmo só pra eu não me perder aí na hora de fazer o trabalho, tá bom? Então, eu tô usando o palito. O palito me ajuda, porque se eu errar alguma coisa, né? Dá pra refazer. Melhor do que você aplicar direto, né? No caso aí, eu vou usar a caneta, uma caneta comestível. Eu vou mostrar pra vocês. É da Iceberg. Então, antes de eu usar a caneta, eu vou, é... Tô aí utilizando o palito, né? E aí, gente, tá vendo? Por que o palito é bom? Porque eu vou me orientando, né? A ordem aí das palavras, né? Pra não ficar torto. Então, o palito aí ajuda muito nesse sentido, tá bom? Então, vocês estão vendo aí, fazendo a frase, né? A frase é, jovem pra ser velha e velha pra ser jovem. Até uma música, acho que é da Sandy, né? Ficou bem legal, né? Porque foi pra um aniversariante... Eu nem sei a idade dela, gente, eu nem lembro. Acho que é 35, eu acho. Ou 34, né? Então, combinou muito bem aí essa frase. Bem legal. Aí, gente, é o Easy Pen, tá? Da Iceberg. Não é um corante, tá, gente? Ele vem na bisnaga, né? Dá até pra se confundir com corante, né? Mas não é corante. É uma caneta comestível mesmo. E deu muito certo, sabe? Ainda mais bolos, assim, maiores, né? Que as letras são maiores. Eu tive dificuldade de usar ele no... No bento cake mesmo. Que é um bolo bem menorzinho. Bem pequenininho, né? Mas nesse bolo aí, que foi um... Um bolo maior, né? Letras maiores. Foi bem tranquilo. Bem legal fazer. Tá bom? Então, tô utilizando aí. Foi bem rapidinho. Né? Tem canetas aí no mercado, né? Também. Só que bem mais caras. Essa aí... É... Deu tudo certo. Ela... Acho que essa caneta aí, ela é feita... É... De açúcar, né? Algo assim. Não é corante. Corante não vai dar certo. Tá bom? Então, vocês estão vendo aí. Tô fazendo a bonequinha também. E eu vou colocar granulados aí também em volta. Tá? Tô seguindo aí o bolo de inspiração. O bolo de inspiração tinha também esses granulados em volta. E aí, com a Easy Pen também. A Easy Pen vermelha. Da Iceberg também. É... Fiz aí a... A roupinha de cima, né? Da boneca. Tá bom? E tá pronto, gente. Tá pronto o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Espero que esse vídeo aí ajude vocês. De alguma forma, inspire em vocês. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Ah, botei a mão aí pra mostrar pra vocês que é um ganache cake, né? Então, fica super bem aí. Não, se você encostar, não vai borrar o seu trabalho. Muito legal, gente. Essa cobertura aí é muito boa. Muito boa mesmo. Tô amando trabalhar com ela. Tá bom? Então, tem no card, tá bom? No início, vou tentar botar agora. Vou tentar botar aqui na descrição também. Vocês que ainda não assistiram. Tá bom? E tá aí, gente. Jovem pra ser velha, velha pra ser jovem. Achei demais. Muito legal. Tá bom? Aproveitando aqui pra convidar vocês a me acompanhar lá no Instagram. Tá bom? O link tá aqui na descrição. Me acompanha por lá também. Vou adorar ver vocês por lá também. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho. Um beijão pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.